Conectados na TV aqui na Depol de nosso município. Nós estamos acompanhando aqui o seu Antônio Matias, da comunidade de São Jorge, Ramal do Engar. O que aconteceu? Final de semana, ele estava em frente à sua residência, eu conversando com outro cidadão, de repente apareceu um cara do nada, e aqui ó, deu um soco no seu Antônio. O FC, na verdade, na comunidade de São Jorge, o seu Antônio está aqui na Depol, vai fazer o boletim de ocorrência, conversar com o delegado de polícia, doutor Edjalma Nogueira, para tomar aí as devidas providências. Seu Antônio, como foi que aconteceu? Você estava conversando e de repente esse cara chegou lá. Como foi que aconteceu isso? Um rapaz de lá mesmo, ele está tomando de conta de algumas colunhas dele, até dos próximos mesmo, irmão dele. Aí, eu presente com ele, conversando com ele, eu nem esperava que quando eu recebi essa trancada lá do meu olho, que quando eu fui, acorde-se, algumas pessoas encostaram em mim, já com a camisa, me cederam a camisa dele mesmo, ele estava enxugando, saindo da minha cara. Na própria hora que sucedeu isto, põe a moto dele e saiu para a casa dele. E a norma que eu subi, que ele se armou lá, com a cartucheira dele, e veio se intocar em casa de vizinho lá próximo. Então, que ele veio lhe esperar? Não sei, eu fui ainda, que eu nem sabia se ele estava lá, na casa dele, se eu sou vizinho, muito conhecido da gente, vizinho, nesse outro. Mas, assim, a boca da noite, quando eu cheguei lá, eu sentei quando alguém percebeu que eu ia chegando lá, teve uma pessoa que falou, disse assim, deixa ele vir. Aí, eu não fui para o Mônica, eles estavam intocados, para trás de uma sede aqui, tem lá. E eu só cheguei na porta da cozinha lá, do meu vizinho lá, e de lá eu voltei. Mas aí, então, senhor Antônio, que não tem o motivo dele ter lhe agredido? Não. Não, não tem motivo. Sequer nem uma pequena discussão, não tive com ele. Não tive sequer nem uma pequena discussão. Se fosse uma coisa que nós estivéssemos discutindo, ou então os pessoal estivéssemos discutindo por ali, eu entrasse no meio, era fácil eu receber uma lapada dessa. Sem eu ter nada com isso, nunca esperei que acontecesse isto. O senhor deve para esse cidadão? O senhor deve para ele? Nem um centavo. Ele deve para o senhor? Não. Então, do nada, ele deu esse soco aí. Senhor Antônio, há quanto tempo o senhor mora nessa comunidade de São Jorge? Está pegando um 19 a 20 anos. Há 20 anos. E esse cidadão mora há quanto tempo lá? Ele, logo próximo que nós chegamos lá, ele chegou também. Você estava bebendo? Ele estava gorosado. Eu tinha tomado, que eu não vou mentir, eu tinha tomado umas 3 a 4 doses por aí assim também. Tinha um jogo de dominó, que ele tem um negócio de um joguinho de dominó, que é um vizinho, ele vende um negócio também lá. Tem um movimentinho lá. E acontece que nessa hora nós já tínhamos parado o jogo. Tinha outros lá para lá brincando, mas estávamos em particular conversando com ele. Tinha outros conhecidos que estavam parados também assim. Viu ele caminhar para o meu lado, mas ele nunca pensou que ele fosse fazer isso. Porque ele me disse mesmo, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu tinha entrado na frente. podia até ter o que tinha te defendido. Mas não quer mais tarde, às vezes a gente confia. Você tem mulher? Não, separado. Mas você tem filho? Tem. Bora na comunidade? Filha, mesmo lá com o vizinho. Então revoltado também com essa situação aí. Diversas pessoas da comunidade, tudo, diversas pessoas de vizinho, por onde conhece a gente, não gostaram dessa situação que ele me agiu, não. É porque ele agrediu, sem o senhor fazer nada, né? Pode ver o hematoma aí no olho esquerdo, o senhor Antônio Matias. Mas agora o senhor veio aqui falar com o delegado, né? Até para mim comer, não posso nem movimentar bem a minha boca. Muito era normal a minha boca. Está chorando porque o senhor está emocionado pela agressão, né? Nunca pensou. Quantos anos o senhor tem, senhor Antônio? Eu vou fechar 63 anos agora, 19 de junho. Depois dessa idade, está chorando porque foi agredido, covardemente, agora vai conversar com o delegado e com certeza, o delegado vai tomar as providências e esse cidadão que lhe agrediu vai comparecer aqui na delegacia, porque a polícia vai atrás agora. Eu fico muito doído, meu coração, que nem meu pai nunca fez uma coisa dessa. Se ele quisesse me dar uma... que nem ele me deu criação, se ele fosse me castigar um pouco, mas ele não fazia de jeito. Ele me castigando devagarzinho, me ensinando e dizendo como era o limite. Não é assim não, me quebrando assim não. Aí, gente, para você acompanhando, está aqui esse senhor chorando, mostra a Helena, imagens exclusivas do nosso programa, foi agredido nessa comunidade. São Jorge aí, Ramaldo Engar, agora, o delegado de polícia, doutor Edjalmo Nogueira, vai tomar as providências cabíveis e com certeza, esse cidadão, como é o nome dele? O senhor sabe o nome desse cidadão que agrediu o senhor? Não sei o subnome, mas o primeiro nome dele eu sei. Como é que é o nome dele? Edi. Edi? É. É lá da comunidade mesmo? É. Ele é comerciante? Não. Ele trabalha com o que lá? Ele trabalha, tem uns irmãos que eles têm uma condiçãozinha, mora lá para a banda de fora, depois ele vem aí, avivando algumas moradias desde aí, mas ele estava atrás de um trabalho, tem uma moradia, próximo do ramo dele, atrás do ramo do Engar, pelo lado da esquerda, a mãe dele mora antes dele, e ele estava num trabalho na casa de um, é quase irmão, irmão por causa de pai e mãe. Agora a comunidade está revoltada com ele, né? Pela situação dessa agressão contra o senhor. Diversas pessoas, diversas pessoas, tanto da comunidade de lá, nossa mesmo, como diversas vizinhas. Está correndo a informação por toda a comunidade, olha, o senhor Antônio Matias foi agredido pelo Edi. E aí tem diversas pessoas, mas aonde, rapaz, que ninguém nunca esperava uma coisa dessa acontecer, tem pessoas que não estão nem acreditando, mas se for possível, a gente vai chamar a gente lá, que não é nem eu que vou dizer tantas coisas, não, vai ver a gente de lá, for preciso, a gente manda chamar, que eles vão comprovar como foi que aconteceu. Não é invenção minha, não. Está aí, está aí agora o senhor Antônio. Pode ir lá, senhor Antônio. Vai conversar com o delegado de polícia. Mostra lá, Lenné, entrando aqui, doutor Edjalmo Nogueira, para tomar as devidas providências, né? O idoso não está sendo respeitado. Outro dia, a gente fez uma matéria aqui, referente à passagem do idoso, e agora aqui na Depó, esse idoso que foi agredido aí na comunidade São Jorge Ramal do Engar, vai conversar com o delegado de polícia, doutor Edjalmo Nogueira, que com certeza vai cair em campo e vai encontrar o Edi, o agressor que agrediu esse senhor, segundo ele, covardemente, na comunidade São Jorge. A comunidade está revoltada com essa situação, para você que acompanha o nosso programa. Marcelo Leitão, da Depó de nosso município, para o programa Conectados na TV. que é o agressor que eu não ouviu, que é o que eu estou fazendo. que é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Conectados na TV.